E a rodada lá na terra das cachoeiras foi até meio dia e olha, correr com a barriga vazia não é fácil não. O sol então estava daquele jeito, fresquinho. Vamos conferir. A partida entre o Taquaruçu e o AD Belém foi debaixo do sol escaldante do meio dia, mas ainda assim o jogo foi meio frio. Sem muitas oportunidades, no primeiro tempo o gol demorou a sair, mas que bom que ele veio e quem marcou foi o Thalisson do Taquaruçu. O único gol do segundo tempo foi do Wesley que empatou para o AD Belém. A gente não tinha muito treino junto, só tinha mais individual, alguns jogadores que jogavam junto, alguns não se deram bem no time, mas deu para encaixar, deu para fazer um bom jogo e saímos com o resultado do empate, não foi muito favorável a gente, mas foi bom jogo. Os jogadores entraram em campo com sede de gol e fome de bola, mas como o horário do jogo não contribuiu, passando do meio dia, a fome que entrou em campo foi outra. No horário de almoço a fome pegou? Pegou e o cansaço também, que um sol desse também, a fome está batendo aqui.